Então galera, voltamos aí, pegamos outra carga, aquela lá deu um pequeno problema ali na comunicação de voz nossa, mas acabamos de descarregar lá, estamos aqui em Frenos também, na cidade que a gente descarregou, e vamos seguir para São Francisco, beleza? Estamos aqui no estacionamento, não é não, Thiago, Titã? É isso aí, é isso aí, é Butch. Muito qualificado aqui. Aí deu quantas milhas? Ah cara, aqui vai dar 222 milhas, 5 horas e 46 minutos de viagens. Aqui deu 289 km, 4 horas de viagem. É, caramba, então não sei se é a mesma rota que eu coloquei no meu GPS, não sei se está igual. Eu estou abrindo um mapa aqui agora para a galera ver, onde a gente vai pegar aqui um desvio, para fazer uma rota aí bem mais bacana, não 152, né? Aham, isso, vamos subir a 152. Vamos subir aqui a... na verdade vamos começar aqui pelo 99, não é isso? E entrar na 152, entrar na frente, até chegar na... na... estadual 1, até a cidade de São Francisco, seria isso? É isso aí. Então, é nóis, então. Então, bora lá então, seguir viagem? Bora lá, bora. Como é que você está de combustível aí? Ah, eu estou completo aqui, mano. O tanque está completo. Você vai na frente ou eu vou? Pode ir na frente agora? É, se quiser eu saio na frente aqui. Beleza. Beleza, depois você me ultrapassa aí durante a viagem, beleza? Vou soltar aqui o maneco de freio. Engatar uma ré alta aqui. Aí sim, hein? Aí não, está aí para frente, cara. Para frente não vai, hein? É, cara. E não entrou... Não entrou real, entrou fora na primeira. Na geladeira. É, é isso aí. Cargas iguais para menos empresa, né? É, estamos aí agregados, né? É isso aí, cara. Eu com quem é o Gort? O Gort, eu estou aqui no Peterbilt. Só motivo. É isso aí. Vamos embora sair todo torto aqui. Os dois aqui na geladeira deitada. É isso aí, cara. Comida congelada. É isso aí, cara. Já que eu pisca-alerta aqui para sinalizar os indivíduos que vêm entrando no posto, né? É, tem que ter. Estamos fazendo manobras aqui. Com certeza. Então simbora, hein? E o barulho do seu caminhão está top, hein, cara? Deu para ouvir da cabine aqui. Top, né? Está roncando top, hein? Puxando aqui um freio motor de ré mesmo? Oh, aí sim, hein? Será que é louco? Oh, ré nada. Vamos embora, DJ. Então simbora, hein? Bora acelerar porque a noite é uma criança. É isso aí. Passando a geladeira deitada. Olha o que liga. Até que o posto aqui está vazio de gente, hein? É, então. E esses postos é bem top, mano. Eu curti pra caramba o posto aqui do ATS. E aqui no mapinha está cheio de gente. Está cheio de gente. Espero que não bata no meu caminhão. A galerinha não gosta muito de dormir, não, hein? Não gosta não, cara. Olhar com bastante cuidado porque pode vir algum aí louco, né? É. Vamos embora. Os caras indo a noitada aí, tudo alucinado, mano. Isso aí, ó. Ribite e come solto. Estão limpa aqui. Estão limpa. Se bora. Bora. Agora eu estou com a carreta bem longa, então eu vou ter que ter bastante cuidado aqui nas curvas pra não subir na calçada, abrir bem, né? Bem dessa, hein? É. Estou com ela mesmo. Estou jogando com aquela carretinha a toco lá, bagulho ruim de estressar, cara. Muito ruim, né? Pois é. Você estressava, quebrava pra um lado, ela ia pro outro. E o tanto que ela é feia, cara. Nossa, mano. Cara, será que vão colocar ela no bitrem pra nós? Já pensou? Teria que colocar, hein, velho. Já que na América, já que no Norte da América é muito comum, né? Não, mano, mas assim, fora o bitrem, o que me deixou bem frustrado aqui no ATS é que você não pode ter sua carreta, né, cara? Pois é, velho. Até nos jogos antigos aí tinha, né? Eu achava que ia vir essa novidade. Pois é, eu achei que ia vir essa novidade aí. Igual o próprio PTTM, cara, que era um jogo bem antigo, bem rústico e a gente podia ter nossa carreta já. Pois é. Pois é. A SES tá vacilando. Pois é, mano. Acendeu o farol alto aqui. Mas a minha esperança, cara, a minha esperança é que, como agora tá no começo, né, a versão 1.0, tem muita coisa aí pela frente ainda, como a gente pode ver o ETS 2 que é na versão 1.22, né? Quem sabe eles fazem. Eu acredito que... Exatamente, acredito que futuramente aí pode ser que venha alguma novidade, né? Como... Eu não acredito que vai vir em atualização, mas vai vir em DLC pra pessoa comprar aí, então eu acho que... Pois é, já tava valendo. Que vai vir sim alguma novidade, repetidos. Pois é. Cara, eu tô ligando... Liguei o farol alto aqui que eu não tô enxergando nada aqui na minha frente, cara. Acabei de ligar o meu aqui agora também. E agora vamos sair aqui à esquerda, à direita aqui, nessa saída, né? Isso aí. Isso aí, pegar 150 agora. Tem um loucão que me ultrapassando. Nossa. Opa! O cara veio igual um louco aqui, eu ia passar. Caramba, quase quebrei meu câmbio aqui agora. Errou a marcha? Foi. Ah, a caixa seca não quebra não, pô. Agora custou arrancar aqui na subida, hein? Deixei o freemotor aqui acionado, foi por causa disso. Custou? Ah, eu deixei morrer, errei a marcha aqui. Bora ultrapassar de boa. Ah. Isso aí. Diminuir um pouco, senão não tá não, hein? Eu tô aqui de boa, só. Não, eu tô bem, eu tô bem suave, pode ir. Olha, aqui é pressão, ele teve que pedir pra me aliviar, porque senão ele me ultrapassava. Pois é, cara, tá tenso. É, porque tem build aqui, anda, hein? Tô pesado, tô mais pesado que você, cara. Pois é, velho. Aqui é o seguinte, até embalar, embalou já era. É, mas também isso não vai, não vai muito longe, não. Só cruzando a marcha aqui, desenvolver o caminhão que você vai ultrapassar de novo. Cara, chegamos aqui no desvio, hein? Se liga aí que estradinha é o mais top, parece mod de mapa. Chegamos aí. Caramba, vai, que top. Pois é, cara. É, eu achei que era algum mod, pô. O trecho aqui é violento, hein? Tem que tomar cuidado com os caras que vêm de frente. Pois é. Ó, meu carro... Pois é. Meu carro tá tão forte aqui que eu tô pulando macho aqui, cara. Deve estar no mínimo aqui com 600 cavalos. Eu não sei quantos cavalos tem aqui, mas... Vamos parar aqui pra ver a configuração deles? Bora aí. Parar aqui no meio do mato? Legal, piscar alerta aqui, né? Tô curioso também pra saber, hein? Onde que veio isso aí? Você tem que apertar ESC e depois você vem em diagnóstico. Beleza. Aperta o de ajuste de cabine. Achou aí? Caralho. Não sei não, hein, mano? Não achei não, vô. Sim, você apertou ESC. Depois você vai em concessionária. Certo. Do lado de concessionária tem a diagnóstica. Certo, já sei, já tô, já. Então, agora tá procurando aqui a potência aqui, ó. 550 cavalos, pô. Ó, meu, é 455. Ah, então você vai comer poeira, cara. É, pois é. Três de velocidade. Então, vai comer poeira. O que ajuda aí, o que tá ajudando aí é o peso da carga, né? Pois é. Então simbora, então? Se eu tivesse mais leve aqui... Olha, vambora. Se eu tivesse mais leve, você ia comer poeira. Ah, não teria pouca não, né? Pô, você tá achando que aqui é... Fórmula Trunk aí, que você... Dominava na minha frente aí. Hahaha. Ó, vem um cara na nossa direção, né, But? É, tá vindo aí, cara. Vou seguir até mais de boa aqui. Pois tem uma mureta aqui do lado. Cara. Segui aqui no moral, hein? Pô, esse desvio aqui, mano... É. Baixa o farol aí, né? Esse cara vem de boa também, tranquilo. Esse desvio, cara, tinha no PTTM, mano. Cara, não lembro, hein? Eu lembro bem dessa rota aqui, cara. Tinha no PTTM, cara. No Aircross América. Na Aircross América também tinha, se não me engano. Aham. Mas no PTTM, eu lembro bem dessa rota aí. Ali era louco, hein? Pois é. Mas fala isso, o desvio não é da hora, hein? Foi onde tudo começou. É top, mano. Na verdade, o PTTM, pra mim, não foi onde tudo começou, né? Começou mesmo, foi no... Acros, né? No Rádio Truck. Ah, sei. Rádio Truck, cara. Lá em 2003, 2004, aí, quando eu comprei meu primeiro PCzinho lá, foi um Pint 1.4. Se liga aí que lugar bacana de dormir, velho. É, dormir aqui, mano, você acorda sem as calças. Tá amanhecendo aí o dia já. 4 e meia da manhã. Começando, né? Só espero que não chova pra não atrapalhar a viagem, né? Como é que é? Espero que não chova. Pois é. Aqui tá de boa. O tempo aqui tá limpinho. Ah, aqui também. Por enquanto aqui... Escada curva louca aqui, velho. Pois é, eu tô bem... Fiquei na moral aqui pra não danificar, né? Porque... Fica chato danificar o caminhão, hein? E outro cara aqui em frente? É. Caramba, eu subi no meio do barranco, velho. Cara ferrou, hein? Subiu no meio do barranco? O cara subiu, hein? Beleza, aí sim. Aí sim. Muita gente boa, hein? Pois é. Se fosse brasileiro, mano... Ah, tinha passado por cima. Valeu, fera. Vamos pegar mais esse trecho aqui na próxima viagem, hein? É, eu tô apanhando aqui pra caixa seca aqui, mano. Hahaha. Caralho, você tá com o farol alto aí a todo, hein, mano? Eu tô lá. Vou baixar aqui um pouco. Já tá bem claro aqui o dia. É. 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 É, o atalho aqui acabou, hein? Acabou, né, cara? Estrada limpa, simbora. Bora. Já estamos na 5 aqui, será, velho? Acho que com certeza deve ser a 5, mano. Ah, não. É a 1, quer dizer. A gente tava na 150. É, tava na 152. Agora tamo na 1. Isso aí. É, cara, agora eu vou... Agora eu vou... Vou pra cima de você agora, hein? Isso aí. Vamos embora. Deixar o... Deixar o bruto desenvolver aqui, não vai ter boi não. Chegamos aqui no litoral. Ô, litoral top aí, cara. Olha só o mar que da hora. É, fica olhando pro mar que vai... É passar um foguete do seu lado aí. Haha. Aí é pressão, hein? É, Peterbilt, né? Caramba, cara. Deve estar com o motor cartepilo aí. E aí que é uma marcha violenta. Errou, mano. Ixi. Parece que o truque estragou, só pode. Será, cara? Deixa eu ver aqui. Caramba, que loucura. Vou parar aqui no acostamento. Não quer nem posicionar, não, hein? Já era? Pera aí. Então, cara. Então já passa um raid aí pro guincheiro da GBN. Agora foi, hein? Fazer seu socorro aí. Deu uma bugada aqui nos botões, cara. Deu uma bugada aqui nos botões da manopla, tava querendo funcionar, mas agora voltou a funcionar. Vamos embora. É, pode ser o cabo aí da ponte. É, pode ser. O turno aqui é muito da hora. Pois é. Falta aí, 74KM. KM, ou milhas? Já tá bem perto aqui. São Francisco, descoberta. Aqui também. Primeira vez que eu tô vindo aqui, cara. É, eu já vim no São Francisco, mas foi no drive, tá ligado? Aham. Aham. É, agora a manopla tá normal, hein? Oi? Agora a manopla tá normal. É, deve ter sido algum cabo USB que deu mau contato, de repente. Pois eu tava pressionando aqui, ó. A troca de caixa, só que não tava dando, não tava acionando. Ah, então, às vezes acontece isso, mano, é dar um bug aí no Windows 8, tá ligado, cara? O drive do controle não é compatível, então às vezes dá esse bug aí. Cara, olha ali no GPS, o tanto de cara parado ali, mano. Pois é, velho. Tem muita gente. Quanto maior a cidade, né? Quanto maior a gente fica. Onde tem mais empresas também. É, também os caras conhecem mais as cidades principais aí, então eles vão se amontoar tudo por aqui, né? Tem ideia, só é só a ponte pela hora. Pô, GTA San Andres aí, ó, aquele culteiro que tem no GTA, né, aqui embaixo, aqui na ponte São Francisco. Aham. Então, cara. É, onde fazer as missões. Isso, se subir no telhado lá pra invadir o culteiro. Ficou bem legal, mano, ficou top. Eu não tinha passado aqui ainda, cara. É, aqui ficou da hora. É, não tinha passado mesmo, descobriu a cidade agora, não tem como, né? Mas tá massa, hein, cara. É, o bonde aí, mano. Muito real. Os prédios ali, à esquerda. Top demais. Se fosse de verdade, cara, eu pararia aqui e tirava umas fotos, hein? O bonde. Nós rodando aí com os truques, hein? São Francisco. É, então. Pensou, cara? Pô, imagina quando vinha outras DLCs aí, já pensou em vir o estado do Texas, cara? Ah, vai ser louco. Novo México. Só sertão, só. Pois é, até Novo México aí. Acho que valeu a pena o investimento aqui, de ter pagado quase 80 reais no game aqui. Ficou bacana. Demais, hein? Eu não paguei, mas eu pagaria de olhos fechados. Isso é, isso aí é famosinho, né? Tem essa, né? Chegando aqui na empresa. Isso aí. Vai descarregar aqui também, né? É isso aí, cara. Na Aegis? Aegis? Ainda bem que eu não tenho ninguém aqui pra atrapalhar aqui o descarrego. Pois é, cara. Ih, ó. Essa empresa aqui é ruim de estacionar nela. Vocês já conhecem, cara. Eu desesto. A descarga é mais difícil, vai ser lá do canto lá, mano. É. Eu peguei ela ali pra descarregar, hein? A mais difícil? É, a mais difícil. Corajoso você, hein, cara. Eu acho que eu não vou... Não vou nem pegar ela pra não atrapalhar a sua manobra aí. Bora efetuar aqui o descarregamento nós dois. A gente tá finalizando aí o vídeo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Esse escapamento desse aqui também atrapalha um pouco. Atrapalha, né, mano? Na verdade, esse caminhão é ruim de visualizar ele. Mas o outro atrapalha mais. Não dá pra estacionar aqui só com a caminhão de dentro, velho. Não dá. É difícil. Essa empresa aqui é complicada. Não é que chegamos aqui de dia, hein? Pois é. Tem pressão a noite toda aí. Bom, eu vou pegar aí a... A descarga média, né, cara? Eu não vou enfrentar aí a mais difícil com você, porque... Até mesmo que se for pegar a mais difícil, vai ficar no mesmo lugar. Então eu vou... Olha só a afina ali, cara. Olha só a afina ali da casa, hein? Pois é. Da empresa. Caralho, então... Aí, dá pra trabalhar de modo bonito lá na empresa lá, cara. Se não for assim, não estaciona não, hein? Olha só. Duas manobras já, hein? Me desperta muito pouco o caminhão aqui, mano. Já tô pronto aqui pra descarregar. Vou esperar você chegar no seu ponto aí também. Pra gente descarregar junto. O meu aqui. Beleza. Olha aí. Olha o fino no poste aqui. Quase que eu levo o poste agora. Já vem mais um pra descarregar aqui com nós aqui. É, chegou aí agora. Chegou. O W900 também. Pois é. Na mala de navio. Acho que eu sou o único aqui de Peterbilt. Como que é? Acho que eu sou o único de Peterbilt aqui, né? Pois é. Só da W900 aí hoje. Pois é. Uma Verick. Morreu. Chegou aí no local de descarregar? Chegou. Tô só alinhando aqui agora. Beleza. Essa é a parte mais difícil. Bom, eu não vou alinhar o caminhão. Não vou perder muito tempo com isso. O importante é descarregar. É, então é isso. Tô pronto aqui, But. Não, beleza. Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aí, juntamente com o Titã. Se gostaram aí do vídeo, galera, não esqueça aquele like. Que ajudou pra caramba aí. Não se esqueça também de se inscrever nos nossos canais. No canal aí do Titã. Ele faz bastante vídeo aí com o simulador, beleza? E é nóis, hein? Até a próxima. Falou. Abraço. Se ela me levar lá pra baixo, já era também. E olha só o tanto que isso aqui é fúmico. O grupo tá indo meio de lado. E aí E aí